O que é o dia do terror é legal. Ficou assim, mano. Finalmente uma partida equilibrada, quando tem uns caras fracudos, levam 8 mil. Você está pronto para a batalha? Deixe suas dúvidas de lado. Elas não nos servem de nada. Caramba, Alexstrasza! Caramba! Os portões se abrirão em 10 segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. Vão agora e lutem! Como deve ser. Tô rodando aqui, ó. Cara, velho. Olha a Kerrigan fazendo drago. Tô louco, velho. Vai tirar da minha cura, é? Safado! Caramba! Caramba! Tancou tudo! Quem tá no top? Nossa, todo mundo mid, velho. Minha aranha, velho. Tô! 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 Aaaaaahhh Aquele ali vai comer grama pela raiz Abate duplo Abate triplo Temos que lutar pela vida Vida A qualquer custo Nossa Sério que você acha que é confuso achar gente? Eu gosto de hot spray ali É que as brigas são um caos né As brigas são muito caóticas Eu fico A água A dígula Nosso aliado precisa de ajuda Sério? Sério Nosso aliado precisa de ajuda A destruição não vencerá Israel? Não! Todo mundo! Preciso recuar Ano sem vida sem nada, velho Isso daí parece um caos Vou ter que sair por um bando Ele tem que sair por um bando Ele tem que sair por um bando Para de fugir Ele tem que sair por um bando 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 E o aspecto é tão fraca, não joga fora. Tô te curando. Eles pegaram, daí complica, né, velho. Tava querendo te ajudar. Ah, sério, velho. Aí está, colhe uma semente. Antes que o inimigo é leve. Eu não faria melhor. Este aqui deve perecer. Abate duplo. Abate triplo. Deve ser. Um golpe usado. Destruição. Viva! A qualquer custo. Meus servos vão limpizar isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Espero que tenha se divertido com os seus festejos. Ah! MVP! Droga! Tassadar brilhou, meus amigos. Só me pediram para ele brilhar, mano. Tassadar brilhou. Mas também deu para dar uma curadinha, né? Deu para dar uma curadinha. Deu para salvar a galera. Deu para ter todo mundo vivo, forte e firme. Feliz. Mas importante. Feliz. Ui, ui, ui! Alexstrasza. Ui, ui, ui! Dominadora, velho! E aí, vocês acham que ela tem cara de dominadora, guys? Vocês acham que ela tem cara de dominadora? 103k de cura, mano. Isso é louco. Bom trabalho, você curou o 103k de dano. 37,5 mais do que a média de 75,260 obtido por jogadores semelhantes. Foi em academia, aí sem a dominadora, como assim? Como assim? Como assim? É essa aí. Ah, essa aqui é... Ah, tá. Parece um herói da DC. Da Marvel, sei lá. Eu gosto dessa.